E aí pessoal, aqui é o Rocks, tudo de boa com vocês? Comigo tá tudo de boa. Olha só, hoje eu vou jogar com vocês aqui pela primeira vez, certo? O beta do Paladins. Tô jogando no PS4, certo? Então, como é que eu fiz pra conseguir? Eu entrei no site da HiHass, certo? Coloquei lá, me cadastrei pra receber esse beta fechado pro PS4. Você que tem PC, pode jogar à vontade, aí é só baixar na Steam, certo? Eu tô bastante habituado com Overwatch, creio que deve ser parecidinho aqui, com exceção de que a gente começa o jogo montado num cavalinho. Legal, aqui tá... Defina sua categoria lendária. Eu preciso de pontos pra comprar, então eu vou ficar com a Escudo mesmo. Eu vou pegar o baralho do Fernandinho básico, ok? E vamos aprender aqui, L2. Vai o Escudo. Bem parecidinho com o Reinhardt. Ele dá um golpe a longa distância aqui também. Olha aí, já peguei meu cavalinho. Ah, ele tem um lançar chamas. Aqui, acho que acabou a força do meu escudo. Ok, agora sim, tá tudo ok. Nós temos que ficar... Aqui, próximo ao ponto, certo? Ah, conforme eu uso o Escudo, vai contando o tempo ali. É total, outro jogo, não... É exatamente o mesmo estilo aqui. Nós capturamos o ponto. De qualquer forma, eu posso ficar apertando o botão por um mês da defesa, ou por um segundo. Do escudo, eu digo, porque não faz a menor diferença. Mas tá, esse cara aqui tá incomodando bastante, hein. Porque o tempo vai contar ali de uma forma parecida. Deu uma cavalada no inimigo ali. A primeira impressão que eu tenho aqui é que o Overwatch requer muito mais técnica e estratégica que o Paladins. Veja só, eu nunca joguei de Fernando. Sou um péssimo Reinhardt. No Overwatch aqui, eu tô mandando bem. Eu sei que eu tô jogando pro pessoal aqui de um nível parecido com o meu. Provavelmente a galera que recém começou a jogar, mas... Olha aí, ó. Primeira morte agora. Pra vocês verem, ele tava mandando bem ali. Tava carregando a carga. É isso aí. A gente tá na prorrogação aqui. Pelo jeito, o nosso time... Não... Levou a carga... Um pouco mais de... Quatro quintos do caminho, né. Essa daqui com o poderzinho da May que se congela. Aquele cara ali é forte pra caramba. Eu acho que ele é tipo a Zarya. Ali alguém compatível com o soldado 76. Oxi, morri de novo. O avanço falhou. É, só tava eu ali. Como é que eu faço pra pegar o cavalinho? Eu quero o meu cavalinho. Ah, não. É, é... É estranho como as coisas acontecem do nada, né. Mas... Você pode ir desbloqueando os personagens ou pagar por eles, né. E daí você já tem todos liberados de uma vez só. Vamos ver aqui. Esse aqui é... Parecido com a D.V. É isso? Vamos tentar agora capturar o ponto e ver se a gente consegue levar, né. Agrupem-se. Não, ô cara, o que que eu fiz? Ok, ponto sob controle. A carga vai aparecer aqui do nada, é isso? Eu por enquanto não tô entendendo também muito bem as regras do jogo, né. Eu tô mais tentando matar os caras e proteger a equipe o que der aqui, né. Revelado, que medo. A Widowmaker nos revelou que isso é borrante mesmo. Eu tô muito com medo de que os inimigos me vejam. Empurrando a carroça. Vamos lá, seus cavalos. Vamos empurrar essa merda aí. Olha aí, ó. Eu não consigo ficar em cima? Consigo. Acho que aqui eu vou ter que dar uns... Lançar-chamas nele. Opa, tem bomba aqui, hein. Toma! Eu penso que eu tô indo bem ou mal aqui. Eu sei que eu tô tentando agir como o Reinhardt. Tô fazendo o que o Gui Gomes do meu time faria. Aí um abraço pra galera da equipe over, certo? Isso não é engraçado porque a gente joga a sério. Então, quando a gente perde, acaba irritando bastante. Sempre dá treta lá no time, mas a gente se ama. Sabe uma coisa que eu acho que a High Heads vai ter que melhorar? É que eu não consigo sentir muito bem que eu tô matando, que eu... Não consigo sentir muito bem ainda. Não tenho o feeling, sabe? Dá a impressão de que as coisas acontecem... Eu fazendo ou não. Vamos ver. Emotis. Aqui. É, talvez como se é uma versão beta, os emotis ainda não estão prontos. Eles ainda vão fazer as animações direitinho. Toma, maldito. Agora eu senti que matei. Fernando. Opa, lá vem a galera. É aquela mulher do pássaro lá. Eu vou botar o escudo aqui, ó. Fiquem atrás de mim. Eu sei o seu escudo. Melhor jogada. Mr. Questionable. É Tyra. Então essa aí é a Tyra. Vamos ver a jogada da Tyra. Olha só, a Tyra tem uma K-47 nervosa, velho. Gostei dessa mulher aí. Matou o Russian Chain Clank. Eu vou falar aí que a primeira impressão que eu tive do jogo tá bem bacaninha. Melhor suporte, melhor tanque. Melhor dano. Ó, o melhor suporte foi do time inimigo ali, hein. Enemy 13. Até o nome do cara é Enemy. Rapidão assim. Agora eu não vou de Fernando. Eu vou de... Quem é esse cara? Victor. Victor. É você então. Vamos lá então. L1 dá granada. R1 é que corre. Eu vou me confundir um pouco. Caraca, é muito soldado. Soldado não mira. Ele mira. L1 ele solta granada de fragmentação. E R2 ele atira. Eu tô vendo ali o Reaper, ó. Olha ali o Reaper. Ali a simetria. Ô, Rox, para de falar de Overwatch. Porque Overwatch não tem nada a ver com Paladins. Eu concordo. Overwatch não tem nada a ver com Paladins. Só Headshot aqui nessa porra. Ele não cura, não? Granada de fragmentação. Me cure. Obrigado. Olha ali, se não é um Roadhog, rapaz. Eita. Que atordoado. Me ajuda aí, suporte. Tava a bolha das áreas ali. Adivinha? Morreu. Granada de fragmentação. Granada de fragmentação. Opa. Tô morrendo. Me ajuda aí, suporte. Boa. Lá vem eles. Granada de fragmentação. Lá vem eles. Cadê? Eles têm que estar vindo. Não é possível. Tá lá. Granada de fragmentação. Opa. Tô tão empolgado que vim atirando. Olha só. Tô com a ult pronta. O que que é a minha ult? Minha ult é a bombardeio. Se eu bombardeio com a mira, que dispara e atiraria para causar mil coisas de dano, velocidade... Ixi, é muita coisa. Granada de fragmentação. Legal é que eu vou de um round pro outro com a ult cheia. Opa. Aqui alguém me acertou. Granada de fragmentação. Eita. Morreu. Aqui eu vou usar minha ult. Ué? O que aconteceu? Sei lá. É estranho. Não senti a ult, sabe? Eu senti... Senti nada. Opa. Virei galinha. Ô, eu virei galinha. Eu virei galinha, eu virei galinha. Victory. Beleza. Vou fazer mais uma partida aqui. Pra gente... Kinesa. Vamos ver aí a jogada da Kinesa. Fazer mais uma partida aí pra gente encerrar o vídeo. Lembrando de deixar seu comentário aí se você quer mais partidas de Paladins aqui no canal. A gente joga. Vamos para os destaques aí. Era pra estar aparecendo eles todos conforme o som, né? A gente perdoa a versão beta sem problemas. Pode ver ali. 40 Bates, 4 Mordes. Ah, o nosso time tá realmente bem superior deles. Eu vou tentar jogar de novo aqui. Encontrar uma partida. Muito rápido. Muito mais rápido do que o Overwatch. Eu vou jogar com esse dinossauro aqui que eu não conheço. Drogoz. Eu nem tenho ideia. Ah, Junk Hat. Eu não vou usar cristais. Eu só quero que a partida comece. O que eu tenho que fazer? Nada. Só esperar. Ali é o Rukus, que é a D.Va. Kinesa, que também não saquei quem é. Groover. Que é o Grunt. Opa. O tiro saiu do lado errado ali, hein? Eu vou jogar como se eu tivesse mesmo de Junk aqui, né? Só que o tiro dele é reto. O tiro do Junk é... Cai, né? É como se fossem bombas. Ah, ele dá um pulão. Certo. Entendi. Lá vem o Grunt. Sai fora, Grunt. Ah, morri. Eu podia ter dado um pulão pra me escapar dessa aí. Ixi. O jogo não é ruim, não. Não é uma coisa que diga supimpa, mas que... Que beleza de jogo que é uma competição e... Por enquanto eu tô jogando que nem um cavalo, né? Tem aquele sniper lá. Alguém dá um jeito naquilo, pelo amor de Deus. Jogar uma bolha lenta de gosma nele aí. Acho que resolveu o problema. Ah, ela faz um clone de cura. Que legal. Vai lá, eles vêm de cima. E lá vem o Junk. E lá vem o Junk. Tô endiabrado. Eita, deixa eu fugir daqui, seus bosta. Eita, me pegou. O Roadhog me pegou na porrente. Opa, acho que foi, hein? Só tá faltando ali uma árvore com um machado na mão. Isso... É tipo um boi com roupa de açougueiro. Ó lá, lá vem. Lá vem. Lá vem. Toma bolha de sabão lento. Bolha de fogo. Próximo que vir vai tomar de três. Toma, toma. Bombardejo. É a última. Agora é a última, rapaz. Toma. Eita, morri. Tá pensando o quê? Você tá jogando com o Rock. Isso aqui, o rei do paladins. Eita porcaria. Tô mais vesgo do que a minha tia-avó. Esse porcão aí, tartarugão, né? Tá enchendo a paciência. O que é isso? Sombra, rapaz. Que rapidinho. Morreu, voltou. Morreu, voltou. Por isso que dá um bilhão de abates. Opa, rapaz. Estou loucaço. Opa. Que isso? É o porcão. Eu digo, tartarugão. É o porcão. Victory. Olha ali, o bonequinho apareceu. Mas apareceu voando ali. Só apareceu o soldado... Soldado Victor. Sozinho. Voando. Muito bom, Sr. Victor. Você joga muito bem. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom, então é isso. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei bastante. É uma boa alternativa para quem não tem o Overwatch. Certo? Jogar um paladins aí. Achei bem bacaninha. Eu já havia jogado com alguns amigos no PC, mas agora eu pude ter a experiência aí de jogar ele no PS4, certo? Para poder fazer uma comparação justa com o Overwatch. Achei um jogo bem bacaninha. O jogo é legal. Então, vou nessa aí, galera. Espero que todos vocês tenham gostado. Agordo vocês no próximo vídeo. Conto sempre com aquele like. Tchau. Falou. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL